A intenção nossa em realizar esses encontros, esses cursos, é esclarecer ao público em geral esses grandes mistérios da humanidade que pairam sob nossas cabeças e esses fenômenos que acontecem bem ao nosso lado. Ok? Então, hoje eu reservei para contar um caso muito especial que aconteceu aqui na cidade de Limeira em 1994, um domingo à noite. E o mais interessante desse fenômeno, que é um fenômeno que se estendeu de domingo e repetiu-se na segunda-feira. Com bastante intensidade e culminando com o pouso de uma espaçonave extraterrestre bem dentro da cidade. Na casuística ufológica mundial, esse tipo de aparição repetida e coletiva, onde muita gente na cidade observa o fato, é muito raro. É muito raro. Então, Limeira foi privilegiada várias vezes por essas questões. Hoje mesmo, hoje mesmo, eu fui com a equipe da TV local aqui, o pessoal que estava ontem aqui filmando. Nós fomos aqui para o bairro dos Pires para fazer uma matéria no local, porque eu falei para eles que naquela região é uma região que aparece muitos objetos. E o interessante é que nós estávamos fazendo a tomada lá na estrada, de repente tinha uma casinha, você fala, vamos lá naquela casa, vamos perguntar para aquele homem lá, vamos subir lá. Assim é mesmo. Quando a gente conversou com a mulher mulher, não, semana passada, faz 15 dias aqui, mais ou menos, com uma bola de luz enorme passando aqui assim, vermelha, grande, chamei meu marido, tudo para ver e tal. E nós estamos falando. Os caras ficam coçando a cabeça. Eu falei, realmente, se você olhar para o céu, se você ter o costume de olhar para o céu, você vai começar a perceber que tem muita coisa acontecendo. É, que as pessoas que moram na cidade, as pessoas não olham para o céu, elas não têm um horizonte. Você sai aqui, você vê um pedacinho do céu, você não tem um horizonte, você não tem uma visão ampla. E outra, faz uma pergunta para você, quantos minutos hoje você olhou para o céu? Você vai ver que você nunca olha para o céu mais que 5 minutos. Então o UFO vai ter que, para você ver um disco voador, ele vai ter que aparecer naquele horário X, depois da novela das 8, porque antes, se passar na novela das 8, ninguém vai ver UFO, né? A Globo tem mais audiência. Você está entendendo? Então é muito importante que as pessoas estejam, primeira, que elas estejam conectadas com o assunto. Que elas estejam buscando isso. Que elas se preparem para fazer uma pesquisa constante, séria. Organizar grupos de observação. Ir para o campo. Observar durante muito tempo. E um grupo de ufologia bom, um observador bom do céu, primeiro precisa conhecer a astronomia. Ele precisa conhecer todas as estrelas que tem no céu, para não ficar confundindo o Vênus com o descoador, né? Porque o que gente me enche o saco? Você não tem noção, que gente que liga para mim? A Hésio, pelo amor de Deus, olha aquela luz que está lá, não eu saio, é o planeta Vênus, brilhante, bonita. Entendeu? Então, as pessoas precisam ter um pouquinho de noção de astronomia, certo? Vai no mapa astronômico todos os dias, vê quais os aspas que estão mais notórios naquele momento. Agora nós temos o planeta Júpiter, bem brilhante, um no céu, tal, Vênus não está visível. Entendeu? Então, tudo isso é importante você conhecer naquele dia que você vai fazer uma observação. Então, observadores da noite, para você saber, e outra, você precisa ter uma prática interessante para você olhar. No céu, se você ficar observando, dez minutos, passa um monte de avião. Um monte de avião, certo? Piscando aquela luzinha, devendo aquele barulho, então você vai reconhecer muito bem o que é um avião. Então, toda vez que aparecer um avião no céu, você sabe o que é um avião. As características são bem marcantes. Uma outra coisa que aparece no céu muito constantemente, principalmente ao entardecer e ao amanhecer, são satélites. Os satélites são pequenas luzinhas que passam muito alto no céu, mas eles, e rápido, uma velocidade muito rápida, e eles têm uma trajetória retilínea. Você vai ver que ele não muda a trajetória, ele vai embora. Porque um satélite, dependendo da altura que ele se encontra, ele dá uma volta em torno da Terra a cada 80 minutos, você veja que velocidade que ele está, por isso que ele passa rapidinho. Geralmente, dependendo do tipo de satélite, você vê que a estação espacial nossa, orbital, está em torno de 400 quilômetros de altura. Não é nada, né? Manda aqui no Rio de Janeiro. Por isso que eu falo que o astronauta brasileiro não foi para o espaço, coisa em cima nenhuma, né? Certo? O astronauta que foi para o espaço é ir para a Lua mesmo. O cara vai longe da Terra, distanciar a Terra desse tamanhozinho. Aí, outra história, né? Mas fazer... Então, é preciso que nós tenhamos um hábito de observar o céu. Agora, veja bem, quem está no mato, morando na zona rural, já, naturalmente, ela sai assim no quintal, ela já está em contato com o céu, está tudo ali na frente dela, ela tem horizonte, né? Por exemplo, a cidade de São Tomé. Por que a cidade de São Tomé, o pessoal fala que vê muito descovador? Bicho, o cara sai na área da casa dele, eles estão em cima de uma montanha com 1.500 metros de altura. Você sai na área, você vê o universo inteiro lá embaixo, você vê até outra cidade a 50 quilômetros de distância. Então, tudo que acontecer naquele espaço vai ser perceptível facilmente por todo mundo. Vocês estão me entendendo? Então, a possibilidade de você ver um descovador tem muito a ver com seus hábitos. Ah, Laércio, tem muita incidência de descovador em mim? Claro que tem. Mas eu nunca vi, claro, você também nunca se interessou, você nunca ouvi ao processo, você não vai ver nunca. Mas eu garanto para vocês, se vocês pegarem um grupo, organizarem um grupo, e todos os dias, ficar um mês, todos os dias, indo para os pires, arrumar um lugar, ficar lá fazendo uma vigília, de domínio, três a quatro horas, vocês vão ver alguma coisa. Entendeu? Porque tem que ter um hábito, tem que ter uma constância. Aí o cara fala, mas não posso, eu só vou de sábado. Então, o ufo tem que abrir de sábado para você, né? Você está entendendo? Aí as suas possibilidades começam a diminuir. E se ele for judeu, não trabalhar no sábado? Oitê, né? Aí belou, né? Entendeu? Então, você não vai ver descovador nunca. Então, é brinharia. Esse jogo todo que a gente tem que entender, que para você observar um descovador, é preciso haver uma série de condições. Mas veja bem, que neste caso em específico, a coisa foi tão marcante, mas tão marcante, que perturbou a cidade. Perturbou a cidade de Limeira, de uma forma estrondosa. Houve uma enxurrada de telefonemas para a polícia militar. Aponta a polícia militar mandar uma unidade no local, e esses policiais ficaram intrigados com o que viram. E é isso que a gente vai tentar relatar para vocês, o que aconteceu no dia 30 de janeiro de 1994. Um domingo à noite. Essa reportagem especial, ela foi feita por Carlos Alberto Milan, ele é um colaborador da revista UFO, uma das revistas de circulação nacional no Brasil, já há mais de 30 anos. Uma revista voltada com um enfoque bastante científico e tal. Esse Carlos Alberto Milan, por coincidência, é um ufólogo que participava, ele é um ufólogo de São Paulo, e ele na época participava do meu grupo de ufologia, onde nós fazemos uma pesquisa intensa aqui na cidade de Limeira. No ano de 1990, eu me mudei para São Paulo e montei um espaço desse, como vocês estão vendo aqui, na cidade de São Paulo. No Brooklyn, na região do Brooklyn, na cidade de São Paulo. E lá eu permaneci com esse espaço por praticamente seis a sete anos. E lá nós fizemos um grupo, nós montamos um grupo de estudo, um grupo de pesquisa, um grupo de trabalhos místicos, esotéricos, uma série de coisas que nós fazemos. E nós compramos um sítio aqui na cidade de Limeira, numa região aqui que é considerada o bairro do São João. Nós compramos um sítio em conjunto só para nós, aos finais de semana, viver, vivenciar uma experiência comunitária, plantar a horta orgânica, vocês estão entendendo? Para a gente conviver junto num ambiente mais harmonioso, Tainá e Tachishuã, Tainá-Rioga, Tainá-Kungifu. E, nesta proposta, estava também a vigília ufológica. Fazer um trabalho constante de vigília ufológica. E, a partir de 1991, nós começamos com esse projeto aqui em Limeira. Então, estou, geralmente, às vezes na sexta-noite, a gente já vinha para cá. Então, ficava no sítio sexta-noite, sábado e domingo. Domingo, por volta das nove horas, nós estávamos indo embora para São Paulo. Então, nós passávamos todo esse período juntinho e vinha nesse sítio cerca de, mais ou menos, umas de 50 a 70 pessoas, aos finais de semana. Era muito grande o grupo. Dava um trabalho, a gente tinha que fazer almoço para todo mundo, janta para todo mundo, tinha equipe de cozinha, equipe disso. É uma coisa trabalhosa. E o sítio não tinha muita infraestrutura nenhuma. Nós estávamos construindo, aos poucos, essa infraestrutura. Muito bem. E nós ficamos com esse trabalho durante muito tempo. Durante o começo de 1992 até 1994. Você quer ver que interessante? Deixa eu explicar umas datas aqui importantes para ver certas coincidências. Porque em Limeira, nunca houve um caso desse tipo dentro da cidade. Houve casos interessantes de aparição de UFOs fora da cidade. Mas uma nave, um caso desse dentro da cidade, que vai causar até breakout na cidade, já é mais raro. Então, vamos lá. As datas. De 1992 até 1994 o nosso grupo trabalhou. Não falhava um final de semana. No entanto, em janeiro de 1994 em janeiro de 1994 exatamente no dia 23 de janeiro o nosso grupo fez a última reunião. A última. E o grupo resolveu se dissolver. Por motivos que não vale a pena discutir aqui. Mas, veja bem, nós permanecemos todo final de semana durante mais de dois anos fazendo vigília noturna naquela região, naquela região da cidade. Conselho da região sul da cidade de Limeira e vou contar para vocês nunca ninguém viu uma luz no céu. Nunca. os contatos naquela época eram contatos através dos médios e dos sensitivos que existiam no nosso grupo. Um trabalho mediúnico muito interessante e tal que nesse tipo de trabalho eu não vou discutir. Mas eu só vou colocar as coincidências e quero que vocês analisem se tem alguma coisa a ver essas coincidências ou não. Muito bem. Então, nós fizemos uma reunião específica neste dia e foi decidido que o grupo se encerraria. E no próximo final de semana foi o final de semana que não teve mais reunião mais encontro. Vocês estão entendendo? Não teve. e foi exatamente neste próximo final de semana que não teve a nossa reunião espiritual mais ligada com o movimento ufológico foi o que aconteceu a maior aparição de toda a região. Eu pergunto será que tem alguma coisa a ver? Será que eles quiserem mandar uma mensagem para nós? Pararam por quê? Nós sempre estivemos aqui com vocês. Será que vocês precisam ver que nós aparecemos em massa fisicamente para que vocês acreditem que nós estamos? e foi exatamente o que aconteceu no próximo domingo por isso que foi domingo sete dias depois aconteceu isso. Eu vou colocar os detalhes para vocês do que que aconteceu bem reportado por esse repórter que analisou fato a fato do ocorrido. vamos lá em 30 de janeiro do ano de 1994 um domingo o soldado da polícia militar José Cambuí fazia mais um plantão noturno na base central do 36º batalhão da PM de Limeira o que parecia mais uma noite calma logo transformou-se numa enxurrada de pedidos de auxílios emitido pelos moradores do bairro Jardim Planalto e Parque Egisto Ragazo vocês aqui de Limeira sabem ao qual eu me refiro então as antenas até da transmissão de televisão que é um dos pontos mais altos de Limeira aqui na cidade muito bem os moradores desses bairros a partir das 22 horas e 30 minutos insistiram que estavam observando nas proximidades do SESI local na entrada de Limeira ali um enorme disco voador foi tamanha a insistência e a semelhança dos vários relatos que os plantonistas solicitou pelo rádio a presença da viatura número 18 na área já cerca das 22 horas e 45 minutos os policiais Luiz Santos Moraes e José Francisco de Oliveira puderam confirmar a existência de luzes azuis e vermelhas que faziam um estranho show no ar faziam um show aéreo já não se encontravam mais sobre a cidade de Limeira mas moviam-se na direção da cidade de Araras parecendo parecendo distanciarem uns 10 km dos bairros citados segundo o PM Oliveira era um objeto que provocou os relatos dele uma enorme massa azul com uma base vermelha que soltava faixos de luz em cima e nas extremidades disse o PM Santos confirmou o testemunho de seu colega e ainda acrescentou um dos policiais que falou isso e o outro policial falou o seguinte era como uma grande nuvem e nunca vi nada igual parecia um canavial em chamas no ar questionado quanto ao tamanho do objeto informaram ser maior do que o da lua cheia você vê para se comparar em termos de tamanho olhando no céu a lua cheia é muito grande é muito visível então não era uma luzinha voando no céu uma puta de uma luz maior que a lua cheia vocês estão me entendendo o objeto segundo relatos desapareceu lentamente no horizonte totalizando cerca de 40 minutos de observação não até que passou rápido e foi embora 40 minutos de observação agora vem uma das partes mais interessantes de tudo esse fenômeno foi no domingo logo ao amanhecer Evandro de Paula Gabriel funcionário da transportadora Transpaula localizada no jardim Senador Vergueiro encontrou uma estranha marca circular num capinzal de um terreno baldio esse cidadão ele guardava o cavalo dele nesse terreno baldio para quem não conhece aqui em Nimeiro o jardim Senador é exatamente da Covabra ali atrás da Covabra aquela região ali do supermercado agora do enxuto ali também nessa época não tinha tantas casas ali tinha mais terrenos baldios ele guardava o cavalo tinha o capim era dessa altura desse terreno era um terreno razoavelmente grande devia ter o que? esse terreno devia ser cercado de muro olha esse terreno era todo murado e de um lado tinha uma cerca de arame na qual ele abria e colocava o cavalo lá dentro esse terreno devia ter uns 1500 metros quadrados talvez de área área ele não era muito grande mas com um capim dessa altura assim aproximadamente entrevistado ele nos disse que no domingo dia 30 de janeiro pouco antes de escurecer esteve no terreno que era de sua firma e não havia marca nenhuma no chão já na segunda-feira pela manhã quando voltei ao local vi que o mato estava estranho notei uma marca pequena e uma maior pouco a frente o mato parecia queimado e ter sido rodado no sentido horário e havia também três pontos pequenos sem vegetação testemunhou Evandro então a coisa foi assim vocês imaginem vocês imaginem um capim dessa altura e o cara chega lá e vê ele vê duas marcas ele vê uma roda pequena amassada com o capim uma roda pequena aí ele vê um pouco mais adiante uma maior bem grande todo o capim estava amassado caído no sentido horário assim ok todo o capim estava deitado e esse capim ele estava queimado seco totalmente desidratado branco 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 enquanto os que estavam aqui em pé estavam verdinho bonito e dentro de todo esse capim revirado assim apareceram três marcas muito precisas muito precisas aprofundadas no solo e essas marcas presta atenção se não tem geometria nisso 2,85 metros por exatamente 1,85 metros dos dois lados um triângulo bem regular segundo a minha experiência a nave que pousou nesse local é uma nave assim ela tem o seguinte formato ela parece um ovinho ela parece um ovo e ela pousou nesse sentido aqui ó na casuística nós analisamos essa nave essa nave ela tem né um corpo muito maior do que 2,85 deve ter uns 3 metros de largura né e aqui deve ter uns por volta de uns 6 metros de comprimento por isso que ela deixou uma marca com 2,85 no chão né pra que vocês tenham a noção aqui dá praticamente 3 metros daqui a lousa né pra cá um pouquinho tá muito bem e ele fez esse relato procurou e choveu de gente no local porque já tinha aparecido o disco né aquela coisa segunda-feira mas até aí não causou muito alarde não as pessoas foram mais aparecer na terça-feira na quarta-feira é isso aí no chão aí como se não bastasse exatamente a noite de segunda-feira a coisa vai ficar interessante de novo né muito bem já na segunda-feira pela manhã quando voltei ao local e vi que o mato estava estranho notei uma pequena maior é o que eu já falei bom ao entardecer da segunda-feira desse dia as senhoras o nome com a Maria Legor e Donizete Fernandes viram novamente próximo ao SESI uma outra bola vermelha que fazia movimentos de subida e descida desaparecendo em seguida segundo a declaração de ambas ainda nesta noite a situação de Nimeira se complicaria ainda mais colocando a pequena cidade do interior de São Paulo definitivamente nos anais da ufologia pelas 23 e 30 horas um súbito blackout apagou a cidade por nada mais do que 27 minutos a cidade inteira deu o blackout caiu a energia elétrica da cidade inteira durante esse período do blackout uma nova testemunha que pediu para que seu nome não fosse revelado afirmou ter visto uma bola de luz vermelha fazer evoluções no céu assim somavam-se os testemunhos sendo que na realidade uma grande quantidade de moradores presenciou os fenômenos nos dois dias consecutivos não são comuns olha os casos de observações coletivas de ufos mas são ainda mais raros aqueles que se prolongam por mais de um dia o que qualifica as ocorrências limerenses como de grande importância na ufologia mundial a reportagem é só a primeira página aí vai as três páginas da nossa entrevista tem bastante coisa aqui você quer ver que interessante a aparição dos ufólogos na cidade de Limeira evidentemente assim que a notícia pela imprensa aconteceu investigadores de vários lugares do estado dirigiram-se a Limeira para acompanhar o caso e colher depoimentos o grupo tal set de ufologia foi um dos primeiros a participar e também os editores da revista UFO o editor da revista UFO olha os ufólogos Claudir Covo Marcos Silva e Edson Boaventura Jr também estiveram no local coletando amostras de solo que foram enviadas para análises os resultados estão ainda sendo analisados estivemos no 36º batalhão da PM onde fomos prontamente atendidos e conversamos com os PMs envolvidos seus depoimentos coincidem perfeitamente separadamente desenham o que viram e mostram basicamente terem presenciado as evoluções noturnas do mesmo objeto então os caras os ufólogos tem uma técnica para investigar quando mais de uma pessoa vê ele separa as duas testemunhas e manda o cara desenhar e manda o outro desenhar para ver se eles estão vendo a mesma coisa se eles fazem o mesmo desenho e também os relatos que sejam coincidentes raciocinou-se que na hora do fato alguma coisa do gênero estivesse ocorrendo em Araras isso poderia causar as observações em Nimeira gerando um engano de interpretação Cambuí no entanto nada conseguiu com o pessoal de Araras e pelo que apuramos nada semelhante foi visto naquela cidade esse é outro aspecto incomum do caso pois tamanha movimentação de um objeto de grandes proporções deveria ser observado também em localidades próximas ao foco central das ocorrências parece que esses seres realmente resultaram de permanecer na cidade de Limeira o interesse deles e o foco era a cidade de Limeira aí eu pergunto será que teria alguma coisa a ver com o trabalho que nós estávamos fazendo e paramos e recebemos um puxão de orelha olha por que vocês pararam nós estamos aqui ufologia é um caso que você tem que ter muita paciência muito trabalho para chegar a um determinado momento você realmente poder entrar em contato com essas inteligências para você poder realmente ter uma experiência com essas de contato com esses seres e o mais interessante que eles apareceram para todo mundo apareceram para a cidade toda para quem estava naquela noite observando o céu então eu acredito eu acredito que existe uma ligação muito grande entre ufologia psíquica e eu vou contar um caso interessante para vocês que vai enfocar um pouco do que aconteceu porque na verdade as pessoas sempre querem explicar mas por que aconteceu em Limeira por que foi só em Limeira naquele dia naquela data é que na verdade eu não fui ao jornal eu não fui ao jornal eu não falei absolutamente que nós tínhamos esse grupo e estávamos trabalhando o tempo todo na época eu fazia meus trabalhos super numa boa nosso grupo fazia um trabalho muito fechado bem fechado assim nós não tínhamos interesse em fazer uma puta divulgação nós estávamos num trabalho bastante particular tentando fazer isso acontecer eu acho que todos vocês conhecem o famoso escritor espanhol J.J. Benítez autor de uma dezena de livros inclusive aquela série Cavalo de Troia muito famoso dele e uma série de livros sobre ufologia que foi um dos primeiros trabalhos dele como escritor como que J.J. Benítez entrou nessa J.J. Benítez ele era jornalista de um jornal espanhol trabalhava para um jornal espanhol e ele recebeu a incumbência de vir fazer uma investigação sobre fenômenos ufológicos no Peru porque existia um determinado grupo de ufologia no Peru que estava tendo avistamentos ufológicos com hora marcada então J.J. Benítez fez essa viagem da Europa até o Peru foi até esse grupo e esse grupo tinha um sensitivo que se chamava Sisto Paswell ele se chamava Sisto Paswell uma coisa mais ou menos é o que ele escreve e esse sensitivo presta bem atenção ele canalizava mensagens extraterrestres através da mediunidade dele então ele reunia o grupo canalizava as mensagens extraterrestres às vezes psicografadas e o grupo conversava então era assim ele conversava o grupo conversava com o ser extraterrestre através da mediunidade daquele indivíduo e o grupo então pedia provas ah mas prove que vocês existem que vocês são reais e através dessa psicografia o ET falava vocês vão tal dia tal hora em tal lugar que nós vamos aparecer lá para você ver e o grupo ia naquele dia e exatamente o descoador pimba aparecia fazer evoluções chegou ao cúmulo da TV da equipe de televisão local do Peru marcaram o encontro e a TV foi e neste dia que a TV foi foi o jornalista JJ Benites também e não é que com todo esse aparato o UFO apareceu na hora marcada e fez grandes evoluções a TV filmou e o Benites simplesmente ficou de queixo caído e a partir desse dia o JJ Benites se tornou um dos maiores aficionados na fenomenologia UFO a ponto dos quatro cinco primeiros livros que ele publicou foi exatamente sobre casuística ufológica sobre ufologia ou seja eu quero que vocês entendam que existe sim uma ligação muito forte entre grupos de pesquisadores ufológicos e os seres que estão aí de uma forma invisível operando no caso do Cisto Paswell ele fundou um grupo no Peru que se chamava grupo Rama ok cujo irmão do Cisto o chamado Carlos Paswell veio para o Brasil uns anos depois e fundou o grupo Rama aqui em São Paulo e esse cara também segundo ele ele formou um grupo muito grande no Brasil e eles iam para campo e segundo ele eles também tinham contatos programados com seres extraterrestres eu conheci pessoalmente o Carlos Paswell teve no meu espaço em São Paulo fazia conferências uma pessoa de nível nacional mas isso só para ilustrar para vocês que é possível organizar um bom grupo sério encontrar um bom sensitivo um bom canal e através desse canal primeiramente manter contatos chamar atenção através de contatos psíquicos que é o que eu falo nesse meu livro Ufologia Psíquica nesse meu livro Ufologia Psíquica eu coloco toda a minha experiência relacionada com sensitivos e paranormais ligados a ET ligados a fenômenos ufológicos então é possível você montar um trabalho desde que você tenha um bom sensitivo mas um bom sensitivo e o sensitivo preparado para entender essa fenomenologia e a partir daí então esses trabalhos podem culminar em experiências físicas concretas de contato com inteligências extraterrestres é uma linha de trabalho que eu quero voltar a fazer este ano lá no sul de Minas nas montanhas do sul de Minas com um projeto que nós estamos organizando de forma bastante avançada para esse trabalho então eu acredito que o que aconteceu em Limeira nesta data teve muito a ver com um trabalho longo que nós estávamos desenvolvendo de preparação de pessoas de preparação de um grupo para que mais cedo ou mais tarde nós tivéssemos realmente um contato mais próximo por que isso? porque antes eu quero que vocês entendam que o seu Wilson foi abduzido vocês lembram a data em 1965 os casos em Limeira sempre se avolumaram e casos concretos e em 1983 84 nós tivemos os nossos casos de contato com discos físicos que é o que eu vou contar na nossa palestra do dia 19 no próximo sábado dia 19 nós vamos contar como o nosso grupo com 13 pessoas passamos por uma experiência muito forte com os discos muito em cima de nós físicos e no dia seguinte nós fomos para o campo com um grupo de mais de 40 pessoas onde os discos aparecendo de novo e saiu todo mundo correndo em disparada só ficou dois eu e mais um rapaz chamado Felício Fresa da cidade de Campinas provando que as pessoas não estavam prontas para uma experiência nesse porte olha que a coisa esquentou mais de 40 pessoas saíram correndo aquele bando de curiosos não porque eu vou amanhã eu quero ver descovador eu quero ver foi uma experiência muito interessante muito bom então esse caso da cidade de Limeira ele foi muito interessante pelo fato de ter acontecido um contato de nível 2 ou seja um contato imediato do segundo grau o contato imediato do segundo grau ele é muito importante porque além de você ter luzes no céu vocês tem que entender que em 94 não existiam câmeras digitais hoje gente todo mundo tem uma câmera no seu celular quem é que mantém uma câmera fotográfica com o filme naquela época é raro alguém que esteja observado tenha tirado uma foto e as vezes quando você tira uma foto noturna de um UFO vai parecer uma mancha no céu lá que você nem sabe distinguir o que que possa ser então as vezes esse tipo de foto noturna não tem muita importância a porfologia porque ninguém sabe o que que é se o cara pegar uma vela no meio da noite e bater uma foto parece um UFO estranho vocês estão me entendendo? porque não tem parâmetros para você observar as vezes você tem uma casa aqui sabe algo que você observe dá para manter uma relação entre distância tamanho do objeto cor e tal então objetos noturnos é complicado né você tirar fotos boas hoje em dia eu garanto que se tiver qualquer aparição por mais de meia hora vai ter umas 500 fotos batidas porque muita gente pega câmera digital já pá pega o celular já tá já tá tirando fotografia de tudo filma o celular até né você tá me entendendo antigamente para ter uma câmera filmadora não era qualquer um que tinha era um objeto caríssimo né eu lembro para mim comprar minha primeira filmadora VHS foi um perereco tinha que importar contrabandear aquelas coisas todas né porque tinha outro jeito de você comprar no Brasil tinha que piratear mas hoje não hoje a facilidade de você obter imagens e fotos agora mesmo meu amigo me trouxe olha aqui peguei na internet agora folha online da folha mergulhadores buscam o suposto ovni em Rio no Cazaquistão a lá Moscou equipes de mergulhadores retomaram nesta quarta-feira as buscas de um suposto ovni que poderia estar submergido nas águas do rio Belaia no nordeste do Cazaquistão um porta-voz do serviço de resgate aquático da região disse que vários mergulhadores voltaram hoje a tentar localizar o ovni que segundo diversas fontes caiu no rio Belaia no dia 5 de janeiro na superfície gelada desse rio coberto por uma camada de 50 centímetros de espessura capaz de aguentar o impacto de uma bomba de 8 toneladas foi aberto um buraco de cerca de 15 metros de diâmbito o que gerou a suspeita de ovni está entendendo a história um oficial de polícia local afirmou o serviço no sábado passado como um objeto luminoso caía no rio e levou ao departamento local de emergências a sugerir que poderia se tratar de um ovni os especialistas extraíram provas do leito da água do rio e também mediram o nível de radiação na região mas não detectaram alteração alguma porque o UFO não trabalha com elementos radioativos isso já está bem provado para vocês entenderem que a ufologia está viva constantemente os fenômenos acontecem e agora de cada vez mais intenso e no mundo inteiro isso significa que a qualquer momento a cidade de Limeira pode ser abrilhantada novamente com uma revoada de UFOs é só ao invés de você rezar para Deus reza para o Ete aparece aparece quem sabe a gente converge uma energia para trazer esses seres de volta a se mostrarem e trazer um ânimo maior nas nossas consciências de buscar um conhecimento maior porque o ser humano está tão nas trevas desse mundo que precisa vir uma luz do alto para tirar ele das trevas e é interessante que a luz do OVNI é um negócio muito vamos assim dizer simbólico do ponto de vista psíquico da psique humana é uma luz que veio das estrelas e é uma luz forte que às vezes tira a pessoa daquela inércia para que ela possa buscar os mistérios da sua própria existência vocês estão me entendendo? existem muitas aparições no mundo aparições marianas dito aparições marianas da Virgem Maria que pode ter sido confundida com a aparição de UFOs um dos casos típicos existe um estudioso muito um grupo de ufologia de Portugal que fez um estudo muito profundo sobre a aparição de Fátima e a sua relação com o OVNI por exemplo a descrição que o povo faz naquela época preste atenção segundo uma das datas da aparição teve várias aparições em datas marcadas a Virgem Maria para aquelas crianças que eram as únicas videntes as únicas crianças que eram videntes e que viam o ser e contatavam com o ser vocês não acham estranho que num dia da aparição estava marcado por volta da meio dia a aparição e deu uma tempestade tinha mais de 20 mil pessoas no local naquela chácara naquele sítio mais de 20 mil pessoas aglomeradas e bicho gente pobre gente doente de tudo quanto é lado que vai para aquelas peregrinações para ver a Virgem Maria para esperar de um milagre e de repente deu uma chuva mas deu uma puta de uma tempestade uma tempestade uma tempestade que deixou de lama não andava nem carroça e aquelas pessoas todas encharcadas aquela chuva que não parava e o horário da aparição era sempre a meio dia e era 11h30 aquele tempestade que parece que nunca ia passar e quando chega exatamente meio dia em ponto a chuva para presta atenção o que é descrito a chuva para e não foi só as crianças descreveram todo mundo descreveu que o sol presta atenção o sol baixou abaixo das nuvens o sol desceu abaixo das nuvens e em questões de minutos secou e enxugou toda a região pergunto como é que um sol que está lá na puta que parou do espaço 150 milhões de quilômetros da terra vai poder abaixar além das nuvens e secar todo o mundo me explique se não é exatamente a intervenção de uma tecnologia muito avançada ufológica causando uma forte manifestação local uma das grandes cientistas ufólogas da época chamada Finas da Armada ela esteve aqui no Brasil conosco fazendo exatamente uma conferência sobre esse assunto e ela dizia que nos relatos dos três meninos eles eram unânimos em afirmar que a Virgem Maria que eles viram era do tamanho deles tem uma investigação escrita que saiu nos jornais da época que um dos padres estavam questionando a criança mas fala como que era a Virgem Maria ela era assim assim era um ser brilhante e assim e que tamanho que ela era ele descrevia praticamente do tamanho dele uma criança de 12 anos de idade então ele estava descrevendo um ser pequeno e não a Virgem Maria provavelmente com quem que aquelas crianças conversaram vocês tem que entender que aquelas crianças tem um arquétipo religioso católico extremamente católico qualquer visão estranha meio sutil meio brilhante de um ser para eles não pode ser outra coisa a não ser a Virgem Maria o arquétipo deles e esse ser até pode se colocar sim como a Virgem Maria para não quebrar a energia psiquê da moçada da criança para não assustar não realmente eu venho aqui como a mãe de Jesus para dar uma mensagem para vocês para fazer uma mensagem de alerta e não se esqueçam que as três fundamentais mensagens de alertas que foram foram sempre ligadas à guerra porque nesta época das aparições estavam bem no curso da terceira da primeira guerra mundial ela anuncia o fim da primeira guerra mundial a segunda grande mensagem ela anuncia a chegada da segunda guerra mundial uma guerra ainda pior iria acontecer e a terceira mensagem que o Papa nunca revelou que certamente tem a ver com a terceira guerra mundial então de certa forma o ET ele tem formas subjetivas de intervir e de contratar ele tem formas subjetivas na qual ele se mostra parecendo um anjo parecendo uma aparição mariana com fenômenos físicos muito típicos de aparição ufológica de ovni mas às vezes o fanatismo religioso das pessoas é tão grande que não conseguem enxergar esse outro lado das coisas porque elas querem acreditar que aquilo não tem nada que aquilo é Deus aquilo é Deus é Jesus é a Virgem Maria sabe eles criam um foco bastante pragmático em cima portanto o fenômeno ufológico tem que ser olhado com uma visão completamente aberta senão você não vai entendê-lo você vai perder ele hoje em dia existem muitos 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 grupos de ufologia que se espalham pelo mundo inteiro e os grupos de ufologia estão divididos em várias linhas de trabalho várias linhas operacionais e essas linhas são formadas de acordo com a característica religiosa e cultural dessas pessoas então a ufologia ela está dividida hoje assim ufologia casuística onde são ufólogos que simplesmente fazem um trabalho de jornalismo de campo para reunir casos o cara que vai estudar caso apareceu o disco vador de tal lugar apareceu tal tal ele vai relatando casos a gente chama de livros casuísticos tipo a revista ufo que é uma revista que só conta casos ok são investigadores de campo existem outros grupos que são que tentam fazer contatos organizam vigílias e vão a campo tentar com máquina fotográfica equipamento tudo para tentar registrar com vontade existe uma linha ufológica e geralmente tem uma linha ufológica chamada científica que coloca estritamente pesquisa usando a base científica esses ufólogos eles não acreditam em vida após a morte não acreditam em contato com os espíritos não acreditam em nada eles simplesmente tem uma visão estritamente pragmática da ciência que está aí tentam usar essa visão de mundo para pesquisar um fenômeno ufo existe uma outra ufologia que é chamada ufologia esotérica ou mística ou mística esta ufologia se divide em muitos grupos de acordo com a característica religiosa que esse grupo se forma ele vai ter uma característica muito particular por exemplo se você tiver um grupo formado por espíritas você vai ter um tipo de linha ufológica a ser pesquisado espíritas pesquisando o fenômeno OVNI você pode ter simplesmente esotéricos né você pode ter pessoas das mais diversas linhas cristãs estudando você pode ter Rosa Cruz pessoal da Rosa Cruz da Gnose e aí vai pessoal da Eubiose certo o pessoal da Teosofia então todas as pessoas que tem uma doutrina uma carga doutrinária e vão estudar o fenômeno OVNI eles vão carregar todo o seu pragmatismo em cima do fenômeno OVNI é o caso típico do Padre Quevedo por exemplo Padre Quevedo o que ele é? ele é um padre católico ele tem uma formação católica embora ele seja pago pela igreja católica para estudar parapsicologia mas a parapsicologia que ele estuda é altamente tendenciosa tendenciosa a reforçar as ideias da igreja quais são as ideias da igreja? não se pode falar com o espírito não tem como se comunicar isso é tudo uma babosista não existe médium entendeu? é uma questão tendenciosa então vocês vão ver que vocês não podem acreditar em ufologia apenas ouvindo que o Padre Quevedo fala e outra ufologia hoje é uma torre de Babel ou seja cada um fala uma coisa cada linha você só pode compreender o fenômeno OVNI se você começar a analisar tudo o que vem porque estes caras aqui científicos quando fazem congressos eles não convidam os esotéricos os esotéricos quando fazem congressos não convidam os cientistas os científicos eles detestam uns aos outros eles não se entendem nunca vocês estão entendendo? e aí você vai ter muitos outros grupos para essa versão de ufologia que se formam em torno de um indivíduo que é o contatado então nós temos muitos casos típicos no Brasil tem o Urandir por exemplo que foi na televisão contata com ET paranormal médium e em volta dele forma-se toda uma um grupo ufológico e assim por diante muitos outros que não não vale a pena citar os nomes que também montam grupos em função de um sensitivo de um médium e um paranormal e levam as suas ideias então hoje a ufologia para esclarecer muito bem para vocês se nós trouxermos para estudar o caso Limeira todas as correntes cada um vai dar uma interpretação diferente cada um vai achar isso vai achar aquilo por exemplo esses caras aqui que vieram fazer essas pesquisas em Limeira a maior parte deles são altamente materialistas só tem um daqui que tem uma tendência espiritual participava dos nossos trabalhos mas os editores da revista UFO são todos extremamente céticos no campo espiritualista eles não gostam de ufólogos esotéricos eu a minha postura é a seguinte eu sou um indivíduo que eu não tenho rótulo nenhum certo embora eu seja um físico embora eu seja um médium embora eu seja um estudioso da cultura oriental um praticante de tai chi de yoga de meditação um estudioso da bíblia um estudioso do alcorão um estudioso do hinduísmo eu sou um indivíduo que simplesmente não tem um rótulo eu gosto de estudar tudo e tentar de tudo fazer uma síntese do conhecimento humano porque todas as vezes que você coloca um rótulo você limita você só pode pensar daquele jeito do jeito que aquela doutrina está te colocando para ver o universo e o fenômeno UFO é um fenômeno que não pode viver nessas bases não pode porque senão ele jamais será compreendido o nosso planeta é um planeta altamente dividido por essas questões culturais religiosas cada um tem uma visão de mundo diferente quando cada um vai investir tentar investigar o fenômeno cada um vai tirar a sua conclusão eu quero que vocês façam uma pesquisa vocês vão até os pastores ou algum das testemunhas de Jeová e perguntam o que eles acham sobre disco voador se obter e vocês vão entender a resposta que vocês vão obter entendeu e aí vocês vão entender como que cada grupo vai ter uma visão diferenciada do fenômeno da fenomenologia porque é muito importante quando você entrar na internet e for ver um artigo você precisa ver quem escreveu que base de que linha aquele cara está seguindo você vai ter uma informação restrita o fenômeno ela é transcendente a tudo que a gente possa imaginar para nós para que nós possamos entendê-lo em sua totalidade ainda vai demorar muito tempo ainda vai demorar muito tempo a nossa humanidade engatinha no conhecimento do universo no conhecimento da matéria no conhecimento da ciência certo no conhecimento do próprio espírito do homem da própria alma humana as religiões criam modelos de Deus a sua própria visão de mundo criam modelos da verdade e falam que foi Deus que fez Deus é que disse Deus é que escreveu os muçulmanos também dizem a mesma coisa quem escreveu ao corão ditado por um anjo Gabriel você está entendendo então da mesma forma nós temos diversas correntes do pensamento criando seus modelos de visão de universo quer seja essa visão religiosa quer seja essa visão científica mas as pessoas veem os universos de uma forma diferente de acordo com o seu arquétipo cultural de acordo com o seu arquétipo então quando o fenômeno UFO se manifesta se manifesta a coisa fica complicada eu costumo criar um modelo engraçado quando você vai investigar as pessoas que veem o fenômeno UFO principalmente essas pessoas que viram as luzes no céu você vai conversar com elas você fala assim você viu a luz? não eu vi um negócio muito interessante mas você acredita em vida essa ideia eu não ou seja jura por Deus as pessoas não conseguem processar as duas coisas na sua cabeça o arquétipo dela não consegue processar o que ela viu relacionar com uma coisa que poderia ser possível as pessoas simples não tem essa capacidade de fazer esse exercício mental e intelectual então eu criei uma história que está nesse meu livro de ufologia psíquica para entender como é que funciona uma coisa chamada teoria da comunicação e como é que funciona quando a gente aplica isso para o fenômeno UFO você quer ver que é interessante? eu fiz o seguinte para vocês entenderem o que aconteceu na cidade de Limeira e veja acontece um fato tão importante acontece uma coisa tão importante e o ser humano é tão tolo que dois dias depois ninguém mais toca no assunto como se nada tivesse existido a ponto de eu chegar no jornal e nas TVs pô Laércio mas aparece desculpador de Limeira apareceu? quando? puta vida não sabia como não sabia todo mundo reportou a cidade inteira ficou sabendo o Brasil inteiro ficou sabendo que teve o caso de Limeira só você que não se lembra as pessoas tem uma mente tão curta uma memória tão curta sabe fenômenos de trânsito alta importância e envergadura na consciência humana as pessoas simplesmente fecham os olhos não querem saber não querem fazer um exercício mental sabe para tentar raciocinar o que é aquilo e por que aquilo aconteceu exatamente naquela época naquela condição e na cidade de Limeira por que os ufos não foram para Araras por que não foram para Americana por que não foram para Campinas alguma coisa tem por trás de tudo mas as pessoas não ligam para isso que legal desculpador olha que pouco amanhã vai no futebol de novo primeiro carnaval todo mundo esquece entendeu só que eu não esqueço e todos os dias de minha vida a minha mente está voltada para a descoberta desses mistérios eu faço o seguinte eu pego uma mostragem de N pessoas presta bem atenção numa cidade como Limeira você entendeu o que aconteceu N aqui são pessoas uma mostragem eu vou colocar junto um todos esses esses indivíduos vou colocar isso aqui como um cientista materialista aqui vai ser um espírita aqui vai ser um médium espírita um sensitivo um paranormal aqui eu vou colocar um católico aqui eu vou colocar um evangélico aqui eu vou colocar um físico e matemático aqui eu vou colocar um esotérico aqui eu vou colocar um cego tá e vou reunir todo esse povo e toda a mostragem eu vou colocar um analfabeto você tá entendendo pessoas vou colocar um judeu vou colocar um muçulmano um hindu um budista um taoísta um bandista um do candomblé e todo mundo ali de repente aparece um objeto estranhíssimo no céu um fenômeno muito estranho no céu que nós vamos chamar do fenômeno UFO em primeiro lugar o esquema funciona assim como cada um desses indivíduos vai perceber o fenômeno perceber o fenômeno é uma coisa de percepção esse objeto ele vai lançar uma informação que pode ser uma luz pode ser um som pode ser qualquer coisa então a gente chama a coisa fica assim esse cientista vai interagir o espírita vai interagir o médium pode interagir de uma maneira além ele pode dizer assim olha eu vi a luz mas também vi um ser que saiu e veio voando e chegou até perto de mim bem frutuando e falou uma mensagem pra mim nenhum dos outros teve essa percepção aí você pode ter outro médium que fala assim não olha eu vi uma coisa muito linda e eu vi uma voz que falou dentro de mim uma mensagem mas ninguém mais né você tem o católico ele viu como qualquer outro vendo o fenômeno mas o evangélico então o físico o esotérico o cego não viu porcaria nenhuma tava lá no meio eu não vi nada né se não tivesse um som ele poderia ser ouvir né muito bem eu vi um som estranho tive uma sensação esquisita diferente e assim por diante o analfabeto o judeu todo mundo tem sua percepção então o primeiro ponto é a percepção do fenômeno o segundo passo é mais louco ainda como cada mente vai interpretar para o fenômeno que viu aí que o bicho pega o cientista vai começar a olhar assim e falar pô esse daí deve ser um fenômeno atmosférico né o espiritualista pode pensar isso aí é uma mensagem do além do divino né o chamado de Deus o católico pode ficar assim deve ser alguma coisa que eu não sei né não sei na bíblia não tinha coisa meio parecida com isso o cara já fica porque ele vai buscar onde que ele vai tentar raciocinar com o arquétipo conhecido dele né ele vai tentar buscar dentro da sua religião ele nunca viu o padre falar sobre isso ele nunca viu não tem no arquétipo dele para ele fazer uma análise para tirar uma conclusão então ele pode ficar meio confuso dependendo da linha evangélica ele pode dizer assim é o demônio são coisas do demônio sai de reto o satanás pega a bíblia e fica lá rezando duas horas para o negócio sumir eu já vi isso acontecer isso faz parte da casuística ufológica quando um casal de testemunhos de jová foram abduzidos você não tem noção do trabalho que ele deu para ele ter dentro da nave com a bíblia em riste para o cara sumir que ele não existia porque ele tinha parte do demônio que ele não podia existir não podia estar ali na frente dele exatamente o universo cultural de cada um é que vai interpretar e reagir diante do fenômeno do processo e aí você vai o judeu vai interpretar de acordo com a sua visão e assim por diante o muçulmano também o processamento da informação você vai ver que cada um processa diferente agora tem a terceira parte que nós chamamos de quando esse cara aqui vai contar a história cada um desses aqui vai contar então eu pergunto para você esse cara que está recebendo a informação qual que é a capacidade que ele vai ter de analisar a verdade sobre o fato que realmente ocorreu aí vocês vão entender o que é pesquisar ufologia se for o caipira aquele analfabeto ele fala olha moço pega o fuminho o bicho subiu zoando aí não sei o que é não coisa muito estranha deve ser aquele negócio de saci-pererê as coisas assim boitatá mandouro tem um um bufólogo que escreveu um livro dizendo assim a relação entre o folclore e os ufos como muitos daquilo que os camponeses diziam que era mãe do ouro que se uma bora de luz saia e andava para lá que eles chamavam que era mãe do ouro boitatá né mula sem cabeça né acreditavam que era mula sem cabeça você passa e dá uma piscada para você né tem muito disso né eu quero saber como é que essas informações vão chegar para você portanto vocês vão ver que esse fenômeno não é um fenômeno que ele não tem regi vocês se lembram quando existiu um filminho de ficção científica bem infantil chamado perdido no espaço quem é mais antigo aí conhece os jovens não conhece mas os mais antigos tem o famoso seriado tem né então tem um robô o legal é que tem um robô tem um robô de lata lá o seguinte tal então o robô é um ser programado você programa informações desse robô certo você programa e vocês vão entender que todos vocês e todos nós funcionamos como um robô onde no nosso cérebro é impregnado uma série de informações programadas a sua religião te programa a tua escola te programa a tua cultura te programa e você age de acordo com a sua programação por exemplo o que é errado para você para o outro não é errado o que é bom para você para o outro é um absurdo de acordo com cada programação então todos nós somos programados e o legal é que quando esse robô ele entrava em contato com situações alienígenas que ele não encontrava nenhum registro arquétipal nos seus arquivos ele ficava louco e falava assim não tem registro não tem registro não tem registro não sabia o que fazer com aquela porra de informação então o que acontece com a maioria dos seres humanos quando entram em contato com o fenômeno é isso é um fenômeno estranho não tem nenhum registro arquétipal dentro da sua cabeça dentro da sua cultura dentro da sua religião que possa fazer com que o seu cérebro compare e traga uma resposta razoável então na maior parte das pessoas que contaram não tem registro não sei o que é não sei como interagir não sei vou buscar no meu arquivo lá não tem nada parecido se não tem nada parecido como é que ele vai transmitir essa informação depois é igual mineirinho mineirinho que dá a resposta olha moço não sei não que esse treco passa eu acho que é coisa não sei o que não deve ser dos americanos da NASA não sei ele não sabe não tem arquétipo para ele trabalhar e tem casos aqui em Nimeira que eu já investiguei de pessoas que chegou assim para mim Laércio que aquele moço lá semana passada ele andou dentro de um disco voador teve um caso aqui em Nimeira tem um senhor aqui em Nimeira que eu não posso citar o nome é um senhor que mantém contatos diretos com seres extraterrestres ele é um grande médium paranormal mas é um indivíduo solitário eu conheci muito bem o meu amigo seu João que estava aqui conhece ele muito bem nós já andamos muito com ele pelos matos da vida e os discos voadores simplesmente o perseguem e abduzem ele e ele tem um contato muito claro com os ETs como se fossem irmãos amigos deles a ponto de ele ter um empregado um empregado simples pra caramba simprão vocês podem perguntar para o meu irmão que o meu irmão conhece toda essa história que essa história aconteceu dentro da minha casa eu fui fazer uma visita a esse meu amigo e esse empregado estava lá trabalhando com ele um cara simples de roça ele tem uma chacra aqui trabalha com plantas e esse senhor fala para mim é Laércio conversa lá com aquele cara que eu levei ele da volta de disco voador semana passada é é se eu contar essa história aqui em Limeira isso foi e não faz muito tempo faz uns 10 anos no máximo pois esse cara conta a história da seguinte história que por volta das 10 horas da noite este senhor que era o chefe dele pegou para ele ir até Arthur Nogueira na estradinha aqui por dentro quem conhece a estrada conhece num determinado momento da estrada esse cara que está dirigindo fala assim para o carro estaciona ele fala assim espera aí que eu vou conversar com os amigos meus estrangeiros ele fala tá bom ele com a luz acesa de repente aparece três indivíduos altos cabelos compridos com um macacão colando o corpo e fica na frente do carro conversando com esse cara com esse meu amigo uns 10 minutos levando umas ideias aí ele vai lá no carro e chama vem aqui que eu quero que você conheça meus amigos estrangeiros porque esse cara fala um monte de língua esse cara você não sabe que nacionalidade que ele é aí ele chega muito bem seu amigo dos ouvintes esses aqui são pilotos são pilotos estrangeiros ele está com o aparelho dele pousado aqui atrás ele fala é é e eles saem da estrada andam pelo caminho de maduro chegam no descampado e está lá a nave enorme pousada e mais um lá na porta da nave assim alta parecendo uma mulher lá esperando de macacão os dois entram dentro da espaçonave só que esse cara era tão ignorante que ele achava que era um aparelho alemão americano estrangeiros não tem a minha noção do que aquilo era ele ter porque os caras eram humanos muito bonitos como qualquer um de nós só que mais altos quando eu perguntei que língua que ele falava ele falava parecia que ele falava alemão inclusive isso esse detalhe aí eles estavam dentro da nave aí ele falou o seguinte você não quer dar um passeio com esses meus amigos não porque eu tenho você sabe que eu tenho que ir lá para o Tornoguer resolver aquele problema amanhã cedo mas você pode ficar com ele que são gente boa são meu amigo aí ele falou ah eu quero eu quero passear assim numa boa e esse meu amigo desce da nave a nave fecha e eu quero vai ele ficou das 11 da noite presta atenção das 11 da noite até até as 9 e 30 do outro dia da noite 21 e 30 deixa eu colocar aqui e aqui 23 para vocês não errarem passou um dia inteiro a noite quer dizer passou a noite inteira o dia inteiro e quando foi 21 e 30 o disco trouxe esse cara de volta numa estrada de São Carlos no mato lá em São Carlos e quando a nave desceu esse meu amigo estava com o carro esperando o empregado dele descer da nave botou no carro e foi embora isso aconteceu aqui em Nimeira só que esse cidadão não gosta que eu fale o nome dele para ninguém mas todos vocês que quiserem conhecer essa pessoa ou seja nesse caso podem conversar com meu irmão podem conversar com o senhor João e na época eu trouxe dois físicos da Unicamp para fazer essa investigação desse caso e vocês sabiam que passado uma semana esse cara não sabia de tão simples que ele era que ele tinha viajado num disco voador extraterrestre nós é que falamos para ele nem esse meu amigo falou para ele que tinha andado no disco ele achou que tinha aí você quando você foi ele fala ah eles levantaram diz que foi para a Europa mostrou a França para ele mostrou os Estados Unidos e mostra a Rússia e mostrou a China deu volta no planeta inteiro você pergunta o que você comia lá ele dava tal coisa e banheiro não tinha lugar que ele mandava eu ir lá fazer xixi fazer cocô tinha tudo todas essas baboseiras que você pode perguntar você não vai perguntando para o cara ele falou você entendia o que o cara falava só um que conversava comigo entre eles lá não entendia nada o que eles falavam falavam tudo estrangeiro entendeu mas eram pessoas aparentemente normais ele falava assim pessoas como você e eu só que mais alto eles tinham uns 2 metros de altura cara bem alto sabe claro e nítido tem pessoas tem pessoas que tem contato muito íntimo com seres extraterrestres e esses caras devido a essa experiência íntima não vão na mídia não vão na televisão não vão colocar claramente a sua experiência em público porque os próprios ETs não permitem o meu grupo já passou por muitas experiências e pesquisas muito interessantes por isso que para você montar um grupo você primeiro precisa dizer que tipo de você você vai querer no teu grupo porque vai dar encrenca todos os grupos que eu analisei que tenho estudado por aí eles não duram muito as pessoas se reúnem fica um tempo depois um não vai com a cara do outro é difícil manter um grupo principalmente porque não tem dinheiro envolvido ninguém ganha grana para isso tem que despender tempo dispendioso tem que colocar dinheiro no bolso para você fazer tal coisa para fazer tal viagem para fazer tal coisa porque ninguém subsidia as pessoas estão todas envolvidas com as suas vidas com o seu trabalho com o seu dia a dia com a sua família com a sua casa para ter deus puxar um tempo para investigar profundamente pouca gente tem por isso que o fenômeno não sai não anda e por isso que quando você fala para o teu amigo diz que eu vou dar aquela risadinha tonta você acredita nessa porcaria esse negócio diz que você acredita aí você coça a cabeça e fala ponta merda com quem que eu fui conversar sobre esse assunto amarrar meu burro porque você não acha gente inteligente para conversar com você sobre esse assunto inteligente idiota está cheio por isso que eu de tempos em tempos eu procuro organizar esses encontros essas palestras para tentar reavivar na mente das pessoas que os fatos estão aí que os seres estão aí e só depende de nós encontrá-los estabelecer um contato inteligente amigável e harmonioso mas para você estabelecer um contato inteligente e harmonioso você tem que primeiro vasculhar o que você tem dentro da sua cabeça e se o que tem dentro da sua cabeça permite você entender e aceitar a possibilidade de há muito tempo na minha vida que eu não tenho paciência para convencer convencer ninguém dessas coisas quem me conhece sabe que eu saio fora dessas palestras eu não abro a boca com ninguém sobre os temas sobre o assunto as pessoas chegam para mim Laércio fala vai lá você pega um vídeo meu você pega uma palestra que tem duas horas de papo sobre o assunto depois é a conversa não dá para perder tempo você vai ter que dar a palestra individual para o cara de novo às vezes eu estou lá no bar no boteco com os meus amigos chegam Laércio me explica o que você falou na palestra ontem por que você não foi você acha que eu vou perder meu tempo ficar uma hora conversando com você sobre o assunto aqui o cara já fica é meu filho dedica-se ao assunto vai atrás pesquisa as coisas não vêm de graça para você não quando você foi para a faculdade você não pagava mil reais por mês acordava sete horas da manhã ficava o dia inteiro estudando que nem um louco passava fim de semana estudando que nem um louco por que você acha que o conhecimento vem de graça você tem que se esforçar dedicar parte da sua vida para você se convencer não é eu que vou te convencer de nada ah eu não acredito em desconto quando o cara fala isso para mim eu viro as costas e falo vai fundo continue nessa ignorância o problema não é meu ou você acha que eu eles acham quando eles chegam eu não acredito eles acham que eu vou tentar convencer eles que existem eu viro as costas e deixo o cara falando sozinho e falo vá merda o problema não é meu a ignorância é tua não é minha não vou perder meu tempo de convencer ninguém mas eu tenho um papel o meu papel como professor como instrutor é jogar a semente chamar a atenção você vê a televisão anunciou eu pergunto quem largou da novela das oito para vir aqui assistir a minha palestra quem está interessado vem olha o senhor Fioca veio lá de São José dos Campos o vizinho que está aqui nem quer saber o que eu estou fazendo não é interessante essas coisas porque tem que estar na sintonia se você não estiver na sintonia você não vai estar na coisa então preste atenção na cidade de Limeira tem tanta coisa acontecendo ligada a ufologia todos os dias e toda semana que vocês nem imaginam nós fizemos uma pesquisa através de contatos mediúnicos com os próprios ETs eles dizem que tem um trecho que eles patrulham constantemente que vai desde Araraquara até a cidade de Campinas e as naves dele todos os dias transitam por essas regiões todos os dias se você ficar atento mais cedo ou mais tarde você vai perceber alguma coisa quando eles quiserem se mostrar porque as naves são invisíveis eles voam totalmente invisível mas a hora que eles quiserem eles acendem e você vê quando elas adensam mais e elas são perceptíveis mas nós temos que chamar atenção nós temos que querer muito isso por isso que nós temos que nos preparar para isso porque o dia que você ver um disco voador a tua vida vai mudar e se você for abduzido por um disco voador eu tenho a certeza que no dia seguinte você não vai mais trabalhar na sua empresa você pira você pira por isso que eu estou nessa quando eu contar o nosso caso que o disco voador ficou na nossa cara assim a mais ou menos uns 30, 40 metros de distância e brincava com as luzes para baixo e para cima e os caras de lá querendo conversar com a gente os sensitivos captando a informação eu vou contar o caso para vocês e vocês vão ver que interessantíssimo o caso que aconteceu conosco então é isso então por hoje é só eu vou dar